Olá meu anjo é vida meu tudo fala aí meu brother é uma camarada você me envisa mais um vídeo do canal do 113 eu sou o Ivan Souza eu sou o chefe de 113 pois bem vamos ouvir de hoje estamos na nossa série de reaction e hoje temos mais um reaction acabou de sair aí mais um filme na Paramount Pictures estou falando aí de The We Red Dance Session o filme é estrada por Judilan e Black Lively vamos dar uma conferida aí para ver como é que é esse novo trailer aí vamos embora I lost my family three years ago I have nothing left I'll kill every last one of them. I need your help Stop. Don't panic. Be calm. Be still to me You gotta get your hands on the control and give your heart as the drummers You bring out the most of the night that I can say that I don't say do nada livra I'm sorry What's up Living with it I'm gonna have to be someone else Let's go I'm gonna do this my way A lot of people think that you're dead I get that a lot I get that a lot Think of your heart as the drums Your breathing as the face What are you gonna teach me to fight? It's going to take too long How long? Your menopause will be a distant memory Okay Ahn Acabou! Foi muito curto Caramba Gente, infelizmente esse filme não tem previsão de estrear aqui no Brasil Ele vai estrear no Reino Unido agora dia 31 de janeiro E a gente aqui vai ficar como, né? Poxa, o filme é muito bom Como eu vou ter dizendo Os primeiros produtores da série James Bond e isso é bem legal tem muitos James bons ali, sabe o que eu achei interessante que eu não vi no primeiro trailer como é que mostra o crescimento da personagem, ela vai chegar batendo, dando porrada em todo mundo, não é bem assim então é interessante que tem um treinamento ela tem um tutor ali pra ensinar ela, é muito legal gente, deu pra gente ver ela se disfarçando ali, e isso é muito interessante, então assim, tem filmes que mostram assim, que as vezes a personagem ou o personagem vai sim tipo, né como sem controle, vai indo e as coisas vão acontecendo, acho interessante esse que ela se prepara pra poder se vingar, né, que tem um acidente ali de avião, e a família dela morre, mas ela começa a descobrir que não foi um simples acidente, então assim, ela vai atrás dos verdadeiros culpados que fizeram isso então assim, é uma coisa de redenção dela, né, pra se redimir e de vingança também tá muito legal, achei que o trailer foi curtinho tem um minuto ali e 32 segundos né, então poderia ter mais, a gente fica com aquela sensação de ver mais mas, poxa, tá muito bom que pena que não vai chegar aqui no Brasil, mas vamos ficar esperando aí vai que, né, alguma empresa daqui do Brasil compra e a gente pode curtir aqui em grande tela gente, gostei muito aí do filme eu acredito, eu sei que ela já fez excelentes papéis, mas esse tá muito bom pra ela, tá muito bom mesmo acho que ela vai arrebentar aí nesse filme aí, na porrada e com tudo tem a Judy Lang que eu adoro, também tá bem legal gente, o filme tem bastante ação tem um tonzinho de comédia ali e pelos produtores acho que a gente tem um bom filme pra assistir aí vai ser um filme tenso, de adrenalina de ação, de suspense saber quem foram os culpados, porque fizeram isso então, é um filme que aguçou a minha curiosidade aqui eu curti vocês curtiram? deixa nos comentários aqui se realmente gostou se tá gostando dos nossos vídeos de reaction tá bom, gente? eu mais uma vez aqui agradeço a sua oportunidade a sua companhia se inscrevam no canal, gente compartilhem com os amigos tá bom? a gente agradece muito aqui quebra tudo até a próxima aí tchau 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 tchau